E para isso, o nosso curso foi dividido em oito módulos. Então, no primeiro módulo, que é o módulo A Madeira na Construção, a gente vai entender de onde que vem a matéria-prima que a gente está utilizando para a construção das nossas estruturas de madeira engenheirada. Então, como que essa matéria-prima está relacionada ao conceito de sustentabilidade, quais são as características dessa madeira, como que ela se deteriora e também como que ela pode ser preservada. E a gente também vai ver alguns exemplos de sistemas construtivos em madeira. Então, desde construções tradicionais até os sistemas construtivos contemporâneos. E no segundo módulo, a gente já vai entrar no processo construtivo das estruturas de madeira engenheirada. E esse processo construtivo é com base no processo nacional, então na fabricação nacional dessa tecnologia. E no terceiro módulo do nosso curso, a gente vai se aprofundar nas etapas desse processo construtivo, que são as etapas de projeto e fabricação. Então, a gente vai entender direitinho como que funciona o projeto da estrutura e também como que essas estruturas são fabricadas. E no quarto módulo, a gente vai se aprofundar nas etapas de logística e montagem. Então, como que a gente transporta essas estruturas da fábrica até o local de montagem e como que a gente monta essa estrutura e qual que é a relação também dessas etapas com o projeto arquitetônico. E no quinto tópico, a gente vai entender como que a gente conclui a edificação de madeira engenheirada. Então, a gente entendeu nos primeiros tópicos como que a gente monta essa estrutura de madeira engenheirada e agora a gente vai entender como que a gente finaliza essa edificação. Então, como que a gente monta esse envelope, essa fachada da edificação e como que a gente finaliza as instalações prediais dessa estrutura. E no sexto tópico, a gente vai ver quais são as tipologias construtivas dessas estruturas de madeira engenheirada. Então, como que eu posso compor a minha estrutura. Se eu posso utilizar só painéis de CLT ou painéis de CLT com vigas e pilares de glulam ou apenas vigas e pilares de glulam ou associar essas estruturas a outros elementos construtivos. Então, a outros sistemas construtivos como pilares e vigas metálicos, como estruturas de concreto, como alvenaria. Então, como que eu vou compor essa minha estrutura de madeira engenheirada. E no sétimo tópico, a gente vai entender como otimizar essa estrutura. Então, como atingir a otimização dessa estrutura no projeto arquitetônico. E a gente também vai entender como que a gente pode precificar essa estrutura. Então, como que são os custos dessa estrutura. E aqui a gente vai entender apenas a precificação, apenas a composição desses custos. Então, a gente não vai entender de fato quanto custa uma estrutura. Mas sim como que ela é valorada. Então, quais são os fatores que interferem na composição desses custos. E no oitavo e no último módulo do nosso curso, a gente vai entender quais são os desafios atuais que a gente está enfrentando no mercado brasileiro em relação à disseminação dessas estruturas de madeira engenheirada. E também quais são as premissas que a gente tem que inserir no nosso projeto arquitetônico. Que a gente vai considerar no nosso projeto arquitetônico. Para atingir uma estrutura realmente otimizada. Uma estrutura que pode ser viabilizada. E nesse último módulo, a gente também vai apresentar um passo a passo. Para que você possa desenvolver a sua estrutura de madeira engenheirada. de uma forma muito bem pensada, muito coerente para essa tecnologia construtiva.